Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se você gosta da série de Boruto, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal galerinha, e comentem aqui embaixo, sério, comentem, 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 porque eu vou responder todo mundo aqui nos comentários, beleza? Então comenta qualquer coisa, comenta o que você gosta na série, o que você quer que aconteça na série, o que você achou do episódio, mas meu, não se esqueçam do seu like, sério, é muito importante galerinha, é muito importante Porque se vocês não deixam o like, praticamente vocês estão acabando com a série, se vocês deixam o like, cada vez mais vai ter mais série, entendeu? Então vamos fazer um acordo aqui galera, se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, eu vou fazer um super especial pra vocês galerinha, mas tem que bater essa meta em um dia, beleza? Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente bater essa super meta, belezinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, mano, que sério, tá sensacional, tá sensacional o vídeo, de verdade, então fiquem com o vídeo, é nóis! Ai, ai, eu ainda não tô conformado com tudo que aconteceu naquela época, eu não tive nem coragem de sair de casa ainda Ai, eu acho que tá sendo uma das épocas mais complicadas de todo, de toda a minha vida Eu não tive coragem de conversar com o Saruto ainda Por quê? Por quê? Boruto, Boruto Tio Sasuke Você tem a mesma sensação que eu, então, né? É, você percebeu Parece que não somos desse tempo, entendeu? Parece que a gente não se encaixa aqui, né? Pois é, e ainda mais com esse negócio do Saruto, eu não sei o que eu vou fazer de Sasuke A gente não conversou sobre o que aconteceu no passado faz uns 2, 3 dias, você sabe disso, né? Olha, a gente ficou alguns dias de folga, pensando nas coisas, mas tá na hora da gente reagir agora, de novo Eu, eu acho que eu não tenho reação pra isso, Tio Sasuke Você não tem? Eu não consigo ver o meu filho do outro lado É difícil, ele é meu neto também Por que que ele fez isso? Você conseguiu alguma informação com ele? Ele não quis falar nada, eu prendi ele num lugar Ah, o quê? Eu tive que prender esse Boruto E ele tá... preso? Sim Tá Ele tá com um selo em volta, pra ele não usar nenhum tipo de jutsu Ah, você acha que um selo vai deter o Saruto? São selos poderosos, entendeu? Ah, um... O Hagoki me ensinou Tá, isso é bom, isso é bom Acho que isso vai deter ele por um tempo, mas... Uma coisa, você percebeu se teve alguma mudança, a gente interferiu alguma coisa aqui? Estranho, tá tudo calmo demais Até os outros tsutsukis não estão tão reagindo Ainda não vieram, né? Não sei, mas parece que tá muito calmo Eu... falando nisso O quê? Que aqui ainda tá quebrado Ainda tá até aquela nossa barriga que a gente usou pra voltar lá Sim A Sarada já foi, querendo ou não Tá Eu acho que... Eu acho que a gente tem que perguntar pro Saruto O que realmente aconteceu O porquê que ele tava daquele jeito, sabe? Eu acho que só ele... Será que aquele Saruto é o Saruto que a gente conhece tanto? Eu sinto... Que é Você... Você sente que é? Eu sinto que é realmente o... Meu filho E nem parece, né? Que ele é dessa época aqui Parece que ele é um pouquinho afrente, não é? Bom... Eu não sei por que ele tava tão pra frente Porque ele tava até com o Rinegan na mão, você percebeu? Ele tava com o Rinegan, aquele... Mais poderoso de todos, lembra? Aquele lendário O Divino, Sar... É, o Divino e o Sharingan Azul É E o Saruto... Vamos lá perguntar pra ele Eu já sei O quê? Pera Será que tem alguma coisa a ver com alguém lá pra frente? Algum dos corretores avisou? Algum da frente? Tipo, algum corretor da frente? Pra pegar o Saruto? Bom... Eu tenho uma ideia O quê? A minha ideia principal é que... Aquele corretor do tempo, aquele principal dessa época aqui Ele tá usando o meu próprio filho contra a gente, tio Sasuke Tá, vamos lá em cima A gente tem que perguntar É o que a gente tem que fazer Tá, vamos lá conversar com ele Eu acho que não tem... Boruto, mas muita calma O que você vai falar, entendeu? Não revele nada pra ele Tá Tudo bem Eu só espero que ele fale pra gente alguma coisa, né? Que ele... Ai, meu Deus do céu Eu quero só ver o que ele vai falar Onde ele tá? Sabe de... Você não sabe onde ele tá? Não, você não me mostrou ainda É... Bom... Em cima das cabeças dos Hokages existe uma prisãozinha Ah, sério? Uhum E eu nunca vi isso Bom, eu deixo oculto pra quem não tem poder o suficiente Pra quem não tem o quê? Não, você tem poder sim É que... Sabe, tem que ter um pouquinho mais de senso Senso, entendeu? Ative mais seu poder pra você ver Eu já tô vendo Ah, então você já tá ótimo Tá, então só a gente consegue ver isso Mas ninguém consegue ver É, nem ouvi Tá Oi Saruto Ele não responde, tá vendo? Ele não responde Por quê? Você é realmente o meu filho? Você é realmente aquele que... Eu tenho A mesma linhagem minha e do Sasuke Saruto, olha pra gente Saruto, eu sei que você tá aí em algum lugar Em algum lugar Você não se lembra de mim Eu sou seu pai E ele é seu avô Você tem que se lembrar da gente Parece que ele não liga, não parece? Ai, ai Eu não sei quem são vocês Como assim? Você não sabe quem é a gente Eu sou seu pai E ele... É seu avô Eu não tenho família Meu único propósito É acabar com aqueles que estão viajando no tempo No caso, vocês dois Saruto Eles usaram de um paradoxo pra criar ele, parece Não Não? Ele é realmente o Saruto Ele é realmente? Você sente ele? Sente o chakra dele de o Sasuke Senti Fizeram alguma coisa com meu filho Alguma coisa com ele Ele... Não é assim Saruto Saruto, lembre da gente Lembre dos treinamentos Lembre de tudo Que treinamentos? Meu único treinamento Foi no... Foi pra pagar vocês Eu nunca tive mais nenhum tipo de treinamento No Natal que a gente teve, lembra? Eu não tenho lembranças de vocês Eu já falei Bom Eu já sei o que eu vou fazer então, de o Sasuke O que, Boruto? Libera um pouco o selo Você? Libera o selo Eu vou entrar ali dentro com ele Eu vou liberar só um pouco, entendeu? Tá Libera Ok Pode liberar esse daqui da frente E depois você põe de volta Pode pôr Oi, Saruto Eu sou seu pai Você sabe muito bem quem eu sou Olha bem nos meus olhos e fala que você não se lembra de mim De tudo que você já fez Você usa até a bandana na nossa vila Você acha que você não lembra? Mas você lembra Bem lá no fundo Você lembra que eu sou seu pai e ele é seu avô? Então para de fazer isso Vovô? Hã? Saruto? Ai Ai, a minha cabeça Saruto Saruto, é você? O que fizeram com você? Foi aquele Aquele corretor do tempo Ele me levou Saruto Ele me levou Ai, minha cabeça O que está acontecendo? O que fizeram com você? Eles Eles me levaram Num lugar onde o tempo não existia E eu Basicamente fui obrigado A entrar Em uma máquina Que eles basicamente apagavam a minha memória E me usavam para apagar você E o meu pai Cuidado Eles são mais poderosos do que parece Eles estão me usando para isso Ai Que droga A única forma de vocês realmente puderem me ajudar É derrotando o corretor dessa época Tá Ele é muito poderoso, o corretor daqui? Acho que ele já falhou demais, né? Ele nem devia ter falhado essas coisas para vocês Pera Ele tem duas personalidades, tio Sasuke Eu acho que sim Eu não tinha visto a outra ainda Acho que nós dois juntos desencadeamos isso O Saruto O nosso Saruto, né? Uhum Tá Pelo menos ele deu Tio Sasuke, vamos lá para fora Vamos conversar lá para fora A gente não pode conversar perto dele Vocês não vão conseguir derrotar eles Vocês sabem Desativar! Vocês sabem muito bem O que tem que fazer Para derrotar um corretor do tempo, né? Eu não vou deixar você falar mais Para de falar! O que você fez com ele, tio Sasuke? Eu usei um selo pra ele parar de falar Bom, o que ele falou é verdade, tio Sasuke A gente tem que acabar com o corretor Para a gente derrotar esse corretor daqui É o próprio tempo que vai derrotar ele E se eu não me engano Tem uma pessoa que consegue controlar o tempo Você está falando De você De mim? De você Eu pensava que era o Izune Também, ele ia poder ajudar a gente Mas você Já que o Saruto não consegue dominar aquele renegando tempo Quem sabe você não consiga Você é um Uchiha puro Você tem razão Você é um Uchiha puro Você consegue, tio Sasuke Eu sei que você consegue Eu vou conseguir E se você conseguir dominar esse renegando tempo Você consegue derrotar aquele corretor E o Saruto volta ao normal, tio Sasuke Eu vou fazer isso Eu vou conseguir Eu vou conseguir Isso aqui não vai ser fácil, tio Sasuke Lógico que não Mas eu vou conseguir Você está disposto a fazer isso Pelo Saruto? Sim Eu estou muito disposto a fazer isso Por todos Então vamos começar esse treinamento, tio Sasuke Porque só vale a pena da gente Para salvar o meu O que foi, tio Sasuke? Tio Sasuke É muito poder Você está treinando já? Já Você sabe como Despertar esse renegando tempo? O Izuni pediu ajuda Na época, entende? Então Você já tem ideia de como fazer isso? Meu Deus Tio Sasuke, calma Cuidado Não vai se esgotar tanto Não vai acabar com você Por causa disso também Eu vou ter que conseguir fazer isso Meu Deus Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Você sabe como faz isso? Eu não faço ideia, tio Sasuke A gente tem que parar o tempo dentro da gente Vai Isso significa que Coisas que estão funcionando dentro da gente Estão parando Tio Sasuke, cuidado Tio Sasuke Tio Sasuke, cuidado, por favor Se eu não sobreviver Você tem que conseguir Conseguir Fazer o que a gente não conseguiu Tio Sasuke Por favor Resiste Por favor Tio Sasuke Moroto Moroto Tio Sasuke, cuidado Calma Por que você está fazendo? Moroto Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke A CIDADE NO BRASIL